Fala pessoal, eu sou a Sofia, eu sou a Samira, eu sou a Elidia e eu sou a Elidia Bem vindos ao canal Sofie e Samira E hoje gente, a gente está com as nossas primas Elidia e a Júlia Amalajuju E a gente está aqui gente, para poder brincar com elas e fazer um vídeo super legal hoje E a gente vai primeiro mostrar para vocês os bebês born delas Olha só gente, eles são muito fofinhos Elas vieram lá de Minas Gerais, da cidade de Confins, para cá, aqui para São Paulo Gente, a Ana Júlia não trouxe o bebê dela, só que ela vem vindo com essa aqui, que é a Lorena Lorena, viu? Gente, olha, esses daqui são os nossos primitórios A Ana Júlia, ela deixou as filhas em casa Então aí a gente está trouxendo Esse vai ficar muito frio, esse vai ficar frio Olha gente, essa é a Lorena, gente A Lorena daqui é o Batelou A Duas meninas que perem na Júlia Gente, ele é tão bonitinho, olha o menininho Mãe, gente, fica a dica da menininha, ó A, a, a Eu quero ela, ela tem a que eu queria Gente, ó, ela é muito bonitinha, ela tem um coletinho, ó Que fecha, que abre, tem a girafinha aqui, ó Ela é muito boa, gente E ela é a Lorena, Bianca, Pereira e Traúcha Eu coloquei a Arco, Henrique, Pereira e Traúcha Por quê? Eu queria colocar Henrique, mas eu sou alegria Então, pra mim, pra ficar muito complicado Eu pus a Duas Henrique, Pereira e Traúcha Isso mesmo E eu queria o nome dela de Bianca e de Lorena Lorena, Bianca, Pereira e de Araújo Isso mesmo, gente E tem uma coisa super legal nele aqui Que é diferente das nossas bebês de bordo Que é até diferente dela Ela é de pão, tá, gente? Isso Que é de silicone também Mais que o cabelinho dela aqui Vamos abaixar um pouquinho É periquinha, gente, olha só É periquinha Tá vendo, gente? Aqui, olha o pedaço da peruquinha O ele ali E o dele, gente É fio a fio Olha isso, gente Que lindinho Tá vendo aqui os buraquinhos, ó? Dá pra ver, ó É super delicado Tem que tomar muito cuidado Na hora de pentear, né? Na hora de arrumar, assim Porque sai muito rapidinho Mas é muito bonitinho Daí que dá muito trabalho pra fazer ele Aí ele vem com essa toquinha aqui Super bonfinha E elas também compraram no... AliExpress Sim Oi? Oi? Gente, eu deixei isso aqui Então, gente A gente também veio gravar Um vídeo de massinha É um desafio É um desafio É de quem faz o mandio É a gente A nossa tia A mãe da Sofia e da Samira Trouxe... Essa massinha Essa massinha tia fez É pra essa massinha De enviar pra gente Gente, calma Só os botões Isso daqui é muito enganosa Fala que... Que não é... Que não manca Que não mancha E... A gente teve que lavar também Eu lavei a mão Mas ainda tá assim, ó Eu lavei Mas ela é muito gostosa E gente, eu tô super bonitinho Acabou de brincar É... Você tem que guardar aqui no... No plástico de novo Porque senão ela vai endurecer E aqui, ó Como é que chama mesmo esse... Esse... E você aqui? Não sei É tipo... Fecha o passo assim, ó Isso Você abre... Gente... Gente, a gente já tá brincando Ô gente Então ali O dia da fio Vai ser a gente que faz A minha massinha A minha massinha A gente vai... A gente vai abrir a massinha E a gente vai ter... Lá A gente vai... Vocês viram isso? Ela foi convidando a massinha A gente vai ter a operação da minha massinha Quando era dela Gente... Então... A gente tá filmando assim A gente vai pegar... A nossa massinha Aí... A gente primeiro vai fazer o morfone Quem fazer melhor ganha um pão E depois vai ser do mesmo jeito A gente vai fazer o morfone Porque... Quem fazer melhor... Ganha E depois vai ser o bolo de unicórnio, gente O bolo de unicórnio vai ser o mais difícil Isso... Mas, gente... O que vale é a gente conseguir fazer A gente não vai, tipo... É... Fazer a convenção do mais bonito A gente vai fazer... É... Quem fizer, tipo... Melhor... É... Olhar assim e parecer Nossa, isso aqui é uma flor Isso aqui é um hambúrguer, entendeu? Então é isso que tá contando Sim E a participação também E também não vale copiar Né, Sofia? Aham Gente, isso pode ficar A gente mais atrapalhando A nossa gravação E, gente, é super gostosa Essa massinha Ela faz mais A gente vai pegar mesmo Vamos lá Mas até meio triste Mas faz baixinho Bora, então, começar? Bora Então, primeiro a gente vai começar Com a flor Que é mais fácil Porque a Sofia Ela é... É maior Do que a gente E tal, tal, tal Porque eu tenho um sete E essa daqui Eu acho que vou fazer pior Aí Ela vai fazer melhor a flor Olha a cara da Sofia Vamos lá Começando, bora Gente, não tem nada a ver Aqui é pra gente soltar a imaginação Entendeu? A gente já acabou de fazer Essa E eu vou pausar Gente Agora a gente já terminou A Juju não sei o que ele tá fazendo Mas já terminou Essa é a minha flor, gente Ai, que legal No vídeo fica neon, gente Ela é de neon Olha a minha flor Mostra dela Olha o sorrisinho 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 Eu tive que dar um jeito Por causa que tava meio estranho Olha o sorrisinho E o da Samba E o da Samba Eu fiz uma... O da Samba e ficou ali lindo, gente E o da Samba Gente, ó Quem me decidir assim De quem for legal Vocês falam a opinião de vocês Aqui embaixo nos comentários Se vocês gostaram da Juju Gente, vocês colocam a hashtag Juju Se vocês gostaram do meu A hashtag Sofia E se vocês gostaram da Elisa A hashtag Elisa Se vocês gostaram da Samira A hashtag Samira Tá bom? Eu gosto da Samba da Samira Então vocês colocam aí nos comentários O que vocês acharam Então, gente... Eu vou ganhar, gente Ó, tá vendo? Tá fofo pra ganhar? Então, gente Agora a Sofia vai explicar o próximo O que a gente vai fazer Isso Gente, agora a gente vai fazer um hambúrguer E agora ele vai ter tempo A minha mãe vai colocar cinco minutos Pra gente poder fazer um hambúrguer Tá? Então vai ser muito difícil Cinco minutos Isso mesmo E tem que fazer um hambúrguer super legal Então agora, bora começar Então, depois... Depois de essa filha Depois de essa filha Depois de essa filha Gente, olha o meu hambúrguer Só falta fazer aquele negocinho Do meu hambúrguer Fechou um pouquinho mais Eu botei em tudo Olha o que eu botei Eu botei queijo Botei carne Botei tomate Botei alface Eu sinto que tá bom Tô não comendo coisa Mas o pão Não, o pão já tá aqui, né? A parte de cima Do zão aqui, ó Deixa eu pôr ele Gente, meu Eu tô fazendo os curatinhos do top Agora eu vou fazer o hambúrguer, gente Agora eu vou fazer o queijo, gente Então, gente A gente já acabou de fazer E agora a Juju A mostrar primeiro O que tem no hambúrguer dela E como... Olha só, gente É o alface Olha lá, olha lá O alface Tomate A carne A carne Cacupo Queijo E o pão E olha só como ficou Mostra aí, Juju E o ketchup Gente, aqui, ó É o queijo Aí tem um tomatinho lá dentro Aqui alface Aqui a carne E esse pedaço Aqui é o ketchup E aqui os dois pães Aí ficou assim, ó Gente, o meu orgulho Que foi o verdadeiro de todos Primeiro eu fiz o queijo Aí depois eu fiz a carne Aí depois eu fiz o tomate Aí depois eu fiz o alface Aí depois eu... Só fiz isso Eu tenho certeza Que tá faltando alguma coisa Mas, né Foi assim Eu não fiz o ketchup Porque senão ia demorar muito Então, agora é assim Então, gente Eu fiz o pão, né A carne O ketchup O tomate E o queijo Salsa Isso também Olha, gente Não é uma homenagem Olha, olha aqui Então, gente É a mesma coisa Eu coloco a opinião aí de vocês Gostaram da chuchu Hashtag chuchu Gostaram do meu hashtag Sof Hashtag eliz Se gostaram dela Hashtags também Se gostaram do meu Tá? Que delícia Então, agora a gente vai Avastar O último desafio Um bolo de unicórnio Isso E agora Amazém Cinco minutos, hein Gente Não deu de um bolo Você pode ter sete? Não Cinco minutos Um no dia Porque a gente esqueceu De colocar o tempo Mas agora Minha mãe me colocou O tempo de cinco minutinhos Pra gente fazer um bolo de unicórnio Então, bora começar, gente? Vamos! Fala, mãe Três, dois, um Vai Três, dois, um E terminou, terminou, hein Cinco minutos Vai mostrar da forma que tiver Tá bom? Então, gente Não pode demorar Já fez quatro Já fez quatro minutos Três Dois Um Acabei, acabei Acabei O da Juju Deixa eu te mostrar Pra câmera Pro pessoal Nossa Esse é o bolinho de unicórnio Da Ju Ju Gente O meu É um bebezinho Aí, ó Não sei se dá pra eu ver O sorrisinho Ai, eu acho que meu amor Legal Olha que lindo Dá pra ver, mãe Dá pra ser Olha o foco Meu bebe Quem vai ser a próxima Mostrar? Gente, ó O meu, pra quem não tem essas bolinhas Aqui é o narizinho, tá, gente Eu fiz muito corrido, mas Não deu muito pra entender É Mas tem o narizinho Vamos, gente Olha o seu bolinho Olha o delícia Super bem elaborado Gente, eu fui a única que quis fazer de... Eu fui a única que quis fazer de três andares Muito bem Olha o seu bolinho Olha o seu bolinho Eu fiz o narizinho ali Deu meio errado Mas ficou super legal Gente, a boca e o olho do unicórnio Não reparem Lembrando que essa massinha Agora é a última EVA EVA Ela é bem gostosinha de mexer, gente Muito Já tô... Já amassou A gente é bem gostoso Olha aqui, gente Olha aqui Olha, já amassou o seu? Gente, ó Só pra vocês lembrarem Ó Vocês que vão colocar a opinião aí de vocês Vocês pensaram no bolo de recorde da Ju Coloca aí a hashtag Ju Gente, olha ele Então, quando vocês gostaram de receber Eu vou lutar de novo Gente, olha aqui Essa franquia não te enganosa Olha aqui Olha aqui Olha a nossa mesa também Tudo laranja Tudo laranja Então, gente, tchau E mãe, o que você achou? Eu sou café com lente e não posso lutar Tá Mas, gente, então Hoje é dia 23 de dezembro E amanhã a gente vai viajar com elas E com o resto lá da família Pra que a gente vai lá pra uma chácara em Itatiba Verdade E a gente vai gravar vídeos lá pra mostrar pra vocês Vai fazer vários desafios Vai filmar lá E vai fazer várias coisas Isso, gente Então vocês fiquem acompanhando E um feliz ano pra vocês Feliz ano novo 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 Feliz ano de Natal Feliz ano de Natal Feliz tudo, gente Feliz vida Feliz dia Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, Juju Tchau,i gente Tchau, Juju Fui Kakáu Tchau,Jegt Tchau ESSENSE